7ª Campanha de 40 Dias de Oração e Jejum da Convenção Batista Nacional Igreja e Discipulado, Compartilhando Vida 22º dia Uma conduta exemplar Isto, portanto, digo e do Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Em Efésios, capítulo 4, versículo 17 Os cristãos nunca antes foram tão vigiados e analisados. Ao mesmo momento, vivemos um tempo em que a moral e a verdade bíblica estão sendo massivamente relativizados, levando muitos cristãos a desviarem-se da vocação a que foram chamados. O mundo insiste em nos ensinar como devemos viver e nos comportar, levando-nos muitas vezes a priorizar prazeres e satisfação própria, fazendo-nos esquecer o papel que devemos desempenhar no reino de Deus. A busca incessante por coisas terrenas, como sucesso, carreira, riqueza, fama, reconhecimento e coisas semelhantes a estas, tem levado muitos cristãos a se tornarem iguais aos gentios que vivem na inutilidade de seus pensamentos. Não se desprendendo das coisas desse mundo para viverem o seu real chamado. Como os cristãos poderão enfrentar efetivamente as portas do inferno se estão buscando as mesmas coisas que o mundo busca? Não podemos edificar uma igreja nessas condições. Ter uma conduta exemplar é desafiador e requer atitudes radicais, indo contra tudo aquilo que contraria os princípios bíblicos ou quer nos tirar do foco em viver para Cristo. Não mudar o chamado cristão para simplesmente se amaldar ao mundo perdido, pois, por mais que venham dificuldades e aflições, temos a plena certeza que vivemos para receber uma recompensa eterna e invençurável, mais importante do que qualquer coisa ou pessoa dessa terra. E essa recompensa eterna é Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor Júlio Rabelo Gomes Neto Igreja Batista Nacional Missionária Macapá, Amapá Motivo de oração Pelo desenvolvimento de uma vida cristã exemplar Pela CBN Jovem Narração por Fernando Alves Contato pelo e-mail fimalves18 arroba gmail ponto com Amém.